Bom torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco O primeiro vídeo, né, dessa segunda-feira, porém o Fala Gigante é sempre o segundo vídeo do nosso dia O que aconteceu, meu amigo? Deixa eu explicar pra vocês Calma, não aconteceu absolutamente nada, eu tô de fato sumido aqui do canal Fiquei sumido no sábado, no domingo, hoje, pela parte da manhã, o que tá acontecendo com o Lucas Eu tô recebendo muita mensagem aí no meu privado, só pra te avisar, torcedor, tá tudo tranquilo Passei esse final de semana longe do Rio de Janeiro, fora Espareci minha mente, era necessário, como eu sempre falo com vocês, eu tô sozinho aqui no canal É muita responsabilidade trazer as informações do Vasco para todos vocês E às vezes é necessário a gente dar uma desligada, dar um reset, entre aspas, recomeçar pra voltar com tudo Eu até retornei ainda ontem ao Rio, gravei o Acorda Vascão Só que, cara, eu não sei por que deu um problemão, eu não consegui subir o vídeo pro YouTube E aí, infelizmente, esse vai ser o primeiro vídeo do dia Mas fiquem tranquilos, tá? Que vocês terão pela frente aí Um Fala Gigante, cheio de novidades, cheio de informações Com muita informação de verdade mesmo, tá? Pra todos vocês poderem acompanhar aí o nosso Cruz Maltino nessa tarde de segunda-feira A gente vai falar aqui, nesse Fala Gigante, especificamente sobre uma situação que interessa ao torcedor vascaíno Sim, interessa Situação, ó, de grana, plata, money, dinheiro Vasco da Gama, meu amigo, já pode ter garantido para o primeiro semestre Até nem apenas o primeiro semestre, né, ali Primeiro trimestre de 2024 Mais de 110 milhões de reais apenas em grana de vendas, meu amigo É muito dinheiro que Pedrinho e companhia estarão colocando nos cofres do nosso Cruz Maltino Olhando aí para a próxima temporada A pergunta que fica é O que será, o que vai ser feito com essa grana? A dívida é alta, ok A dívida é grande Mas será que, olhando para a próxima temporada O Vascão numa Libertadores Essa grana não poderia ser utilizada para investir em algum reforço, alguma contratação? Fica a dúvida, torcedor A gente, é claro, vai comentar sobre isso com vocês Hoje tivemos aí uma baita novidade sobre o Rayan, né Uma venda que pode chegar aí, né, a quase 100 milhões de reais É muito dinheiro, é muita grana e tudo isso você verá aqui agora nesse Fala Gigante Prometo, tá? Você terá um Fala Gigante agitadíssimo Vamos falar sobre Rayan, Orexano, Carlitos Palácio, Manuel Capasso Fique ligado, fique atento Porém, o que eu venho pedir a vocês aqui agora, né Nesse Fala Gigante Você que tá aí do outro lado, ó Meu amigo torcedor Você que curte o nosso conteúdo Você que gosta do nosso canal Antes de pedir a sua inscrição E mais do que pedir a sua inscrição Eu quero pedir o seguinte Seu like O YouTube Ele quando a gente fica assim sumido Dá uma volta Fica sem postar vídeo O YouTube pega o nosso vídeo Segura e não manda pra ninguém Então esse é o momento de você vir aqui, ó Tá vendo esse Esse likezinho Esse joinha aqui Então vem, ó Aperta agora nesse momento Todo mundo junto aí Apertando no joinha Porque isso vai fazer com que o nosso vídeo Chegue a cada vez mais pessoas aqui No YouTube Isso vai ajudar O crescimento e a divulgação do nosso trabalho Então, por favor Não saia aí desse Fala Gigante Sem deixar o seu like aqui no nosso canal Show? E se inscreva, é claro, né? Vamos que vamos aí Pela marca dos 150 mil inscritos Conto muito com a participação E a ajuda De todos vocês Vambora então, Vascaíno Sem muita enrolação Falar logo sobre o Vasco E eu quero começar Pelo principal assunto Até dessa segunda-feira, né? De um modo geral Que é sobre o Rayan Rayan é um atleta Que ele vem despertando o interesse De vários clubes do futebol europeu Já há algum tempinho Rayan é um jogador aí Que cria da base do Vasco Tá no Vasco Desde antes dos 10 anos de idade Sempre se destacando Eu falei recentemente A vocês E em alguns vídeos, né? Que o Rayan Ele sempre foi colocado na base Como jogador Ao lado do Hendrick Rayan e Hendrick Eram dois Atletas consideradas As duas maiores joias Do futebol brasileiro Dessa geração Geração Rayan tem 18 anos Então É geração 2006 Salvo engano Assim como também, né? 2006 não 2004, né? 2006 mesmo Geração 2006 O Hendrick É da geração 2006 O Estevam É geração Salvo engano 2007 ou 2008 Mas todo mundo Foi colocado Assim como Uma das maiores joias Do futebol brasileiro Você vê em algumas matérias Estevam Hendrick Rayan Lado a lado Essa é a expectativa De todo o mercado Europeu De um modo geral Com relação a Rayan, meu amigo Rayan é colocado Como uma grande promessa Mesmo que o Vascaíno Não consiga enxergar Dessa forma, né? Ele é colocado Como uma grande promessa E a gente vê Que bola o Rayan tem Rayan não é nenhum leigo Rayan não é nenhum Perna de pau A gente viu aí Nesse jogo Contra a equipe do Bahia Na segunda-feira Onde o Rayan atua Numa posição Que ele costumava atuar Na base, né? Como esse camisa 9 E a bola que ele teve E é muito parecido Até com o Hendrick Porque tanto o Hendrick Quanto o Rayan São duas camisas 9 Mais móveis Menos paradões Que sabe fazer um pivô Sabe construir Sabe vir de trás Tem um bom chute Tem um bom passe É um camisa 9 Mais modernão, né? E a gente viu Que o Rayan Nessa posição Ele rendeu Talvez a gente cobre Tanto do Rayan Como ponta Mas ele não seja Esse ponta Que o Vascaíno Quer que seja Rayan talvez seja Esse 9 Que a gente viu Que de 9 O garoto Conseguiu render Muito mais E ajudou o Vasco Na partida contra A equipe do Bahia Mas o mercado Tá de olho O mercado Tá afim O mercado Tá interessado O mercado Quer tirar o Rayan Do Vasco Há alguns meses Atrás Um clássico Que aconteceu Até no estádio Newton Santos Curiosamente estádio Em que o Vasco Amanhã enfrentará A equipe do Botafogo Representante do Lyon Clube do John Textor Que tem esse conglomerado Com o Lyon Com o Molenbeck Da Bélgica Com o Botafogo Estiveram presente Analisando Observando o Rayan No Newton O Lyon Ele se interessa Pelo Rayan Esse interesse Ele foi Estartado Assim né Foi intensificado Lá no ano passado Quando na janela Do meio do ano O Vasco Ele vai até o Lyon E ele tenta A contratação Do Adrielson O zagueiro Adrielson O Vasco Tentou a contratação Do zagueiro Na última temporada O Lyon Porém disse o seguinte Ok Vasco Vocês querem o Adrielson A gente quer o Rayan Então pra vocês Terem o Adrielson Negocia o Rayan Com a gente Nessa janela Pode ser Não sei se vocês lembram Mas na janela Passada o Lyon Chegou a tentar A contratação do Rayan Acabou não dando certo Mas esse interesse Ele não morreu De fato né Ele ainda continua Ele ainda permanece Muito ativo E aí nesse momento A informação que a gente tem É que a negociação Ela acontece É uma negociação Entre o Lyon E o Vasco da Gama Mas é uma negociação Que envolve valores Que não estão somente Ligados ao Lyon em si Mas a todo O grupo de John Texto Por que? A proposta Que o Lyon Ele colocou na mesa Aí do Vasco da Gama Ela gira em torno De 14 milhões de euros Algo em torno De 86 né Milhões de reais Na cotação atual Do euro Além disso Além dessa proposta De 86 milhões de reais Há também um valor De 15 milhões de reais Na mesa Além dos 86 Esse valor de 15 milhões de reais Ele tem a ver Com uma dívida Que o Vasco hoje tem Com uma empresa De Tyro Arruda O Tyro Arruda Pra quem não sabe Ele hoje né É o CEO do Botafogo E foi alguém que Ele tem uma empresa né E ele é sócio Dessa empresa Automaticamente E essa empresa Ajudou o Vasco da Gama Na intermediação Da venda da SAF Para a 777 Partners Então a empresa Do CEO do Botafogo Intermediou a venda Do Vasco Para esse grupo norte-americano E o Vasco A SAF A 777 Não pagou Os 15 milhões de reais Ao Tyro Arruda Então o Vasco Ele tem uma dívida Com o CEO do Botafogo E essa venda Do Rayan Do Vasco Para o Lyon Além de envolver 86 milhões de reais Na mesa Envolveria também A quitação Dessa dívida De 15 milhões de reais Ou seja O valor da venda De Rayan Para o Botafogo Para o Lyon Perdão Colocando tudo na mesa Chega a 101 milhões de reais Além disso sim A venda Envolveria também Uma negociação A respeito do aluguel Ao Newton Santos O Vasco Usaria O estádio do Botafogo Pelos próximos 3 anos O período que São Januário Estará fechado Para a reforma Do nosso Caldeirão Então É algo que Brilha os olhos Da diretoria do Vasco Porque são 86 milhões de reais Mais uma dívida De 15 milhões de reais E mais um aluguel De um estádio Que hoje é um dos principais Do futebol brasileiro É um tapete É o tapetinho Do Newton Santos Um estádio único Particular Com uma cara Realmente Assim que O torcedor vasco Já está acostumado A utilizar O fato de ser aí Um estádio Com gramato sintético Traz uma particularidade Traz uma espécie De fator casa Muito forte Para a equipe mandante Isso é claro Ajudaria o Vasco Também a não se preocupar Com o ano que vem Ter que ficar procurando Estádios ao longo do Rio de Janeiro Para fazer de casa Então tudo isso Tem feito sim Com que essa proposta Do John Textor Do Lyon Pelo Rayan Tenha balançado A diretoria Do Pedri Informações é que Apesar do Vasco Considerar o acordo Muito positivo A negociação está parada Por causa de um entrave Esportivo E qual é esse entrave? O Lyon Ele atingiu A lista A lista de limite De jogadores estrangeiros No elenco E a princípio Nesse momento Não teria vaga Para o Rayan No Lyon Então qual seria a ideia? O John Textor Através do Lyon Contrata o Rayan O Rayan É emprestado Para um outro clube Do John Textor Que é o Molenbeek Da Bélgica Como o time porém Foi rebaixado Para a segunda divisão Do campeonato belga O empresário do Rayan Ele não quer a transferência Para o Molenbeek Então nesse momento Está uma grande loucura Porque o John Textor Quer o Rayan No Lyon Não tem espaço Para o Rayan O Rayan Poderia ir para o Molenbeek Que é um outro clube Do conglomerado de John Textor Mas o empresário Não quer o Rayan Na segunda divisão Do campeonato belga Então está essa grande situação Nesse momento Dentro do Vasco da Gama As partes Seguem conversando Há possibilidade De o John Textor Fazer de tudo Para abrir uma vaga No clube francês Para que o Rayan Possa chegar aí No meio da temporada Nessa janela de janeiro Ainda do atacante Do Rayan Para o Botafogo De acordo com informações Não é tratada Como uma possibilidade Até porque O Vasco Ele não quer perder Um jogador seu Para um rival direto É muito Assim Ruim É um absurdo Na minha opinião Até o Rayan Sair do Vasco E ir para o Botafogo Assim É um atestado De que realmente O Vasco Ele hoje É inferior Ao Botafogo Esse fato de vendê-lo E o Rayan Vestir a camisa De outro rival Pegar uma das suas Maiores promessas Entregar de bandeja A um outro clube Mas caso isso acontecesse Informações É que o valor Seria aumentado Se hoje a venda Está em 86 Se o Rayan Veste a camisa do Botafogo A venda Ia aumentar Para um valor acima Um exemplo 90 95 100 100 Milhões E aí Cabe aí Ao Vasco Negociar Com o John Textor Que é alguém Que quer sim O Rayan Vestindo a camisa Do Botafogo Então poderia Fazer o que for possível Para ver o Rayan Vestindo a camisa Do Alvinegro O certo é Meu amigo A chance do Rayan Ser vendido Nessa próxima Jornal de transferências É gigante E tudo indica Que sim Talvez O futuro do Rayan Venha ser vestir A camisa De um dos clubes Do conglomerado De John Textor Lyon Botafogo Molenbeck Fica a dúvida Mas a expectativa É que um desses Vá levar Rayan Você acha que é uma boa coisa Vender o Rayan Por quase Cento Quase não né Por 101 milhões de reais Juntando tudo né Juntando dívidas Juntando A venda O valor original Que o Lyon pagará E se colocar aí Nos aluguéis Do estádio Newton Santos Que serão gratuitos É muita grana Que o Vasco ganhará Pela venda do Rayan É até um negócio Na minha opinião Bom tá Vender o Rayan aí Para o John Textor Mas deixa a sua opinião aí Nos comentários E como a gente disse Lá no início do vídeo É muita grana Que o Vasco da Gana Poderá fazer Nesse primeiro trimestre Trimestre Perdão De 2025 E não passa É claro Apenas pela venda Do garoto Rayan Passa também Pela venda De um outro Garoto Não de 18 Mas de 24 anos de idade E não brasileiro Porém Argentino O Vasco É claro Queria muito ver Ele vestindo a camisa Do nosso Cruz Maltino Na próxima temporada Até porque Tá jogando muita bola Por lá Foi eleito O gol dele O mais bonito Da MLS Da temporada De 2025 É um jogador Que vem se destacando Muito Vestindo a camisa Do Cincinnati O Vasco ainda gostaria De vê-lo novamente Aqui nessa próxima temporada Em 2025 No ano que vem Mas meu amigo Isso não vai acontecer O Lucorejano Realmente vai ficar No Cincinnati Isso está mais Do que confirmado Após Essas últimas horas Recentemente Sim O Cincinnati Não vinha Entrado em contato Com o Vasco da Gama Para contratá-lo O Vasco até vivia Uma expectativa De que Na próxima temporada Poderia contar Com a presença De Lucorejano Dentro do seu elenco Internamente O Vasco via isso Como uma grande possibilidade De ter o Lucorejano Aqui Se representando O grupo No CT Moacir Barbosa Em janeiro de 2025 Mas isso não irá Acontecer Porque Nessas últimas horas Após todas as especulações De mercado Após todas as movimentações O Cincinnati Meio que Viu o que estava acontecendo E decidiu bater De uma vez por todas Na mesa Até porque O mercado De um modo geral Já estava sinalizando Ao Vasco O desejo De contar Com o Lucorejano Para você ter noção O Vasco recebeu Recentemente Uma proposta De 4 milhões e meio De euros De dólares Perdão Em torno de 30 milhões de reais Pela compra Do Oregiano Então o mercado Estava em cima Por todo o destaque Que ele vem tendo Na liga Do futebol Norte-americano Então Nesse momento O Cincinnati Bateu na mesa E meio que sinalizou O mercado O Oregiano é meu E tirem o olho De cima dele Era um empréstimo Com opção de compra E o Cincinnati Decidiu Adquirir O Luca Oregiano O Cincinnati Vai comprar O jogador Até 2 de dezembro De 2026 Ainda com opção De prorrogação Do contrato Por mais Um ano Esse aí É o contrato Que o Cincinnati Terá Com o Luca Oregiano Tá bom Mas e com relação Ao valores O que o Cincinnati Pagará Meu amigo Infelizmente Um valor irrisório A diretoria Do senhor Alexandre Matos Do senhor Lúcio Barbosa Da senhora 777 Partners Colocou um contrato Ridículo Essa é a grande Realidade Para que o Cincinnati Adquirisse A opção de compra Do jogador A taxa de transferência De Luca Oregiano Para o clube Norte-americano Gira em torno De 3 milhões De dólares Trazendo isso Para a nossa moeda Hoje Daí em torno De 15 milhões E meio 16 Quase 17 milhões De reais Então esse é o valor Que o Cincinnati Estará pagando Ao Vasco da Gama A partir Do ano que vem Salvo engano Em dezembro Já desse ano O Vasco Vai colocar esse valor No bolso Pela venda De Luca Oregiano Ao Cincinnati O jogador Que dentro de campo Poderia ajudar Muito o Vasco No ano que vem Creio que é um baita nome O que me conforta Um pouquinho Assim de fato Coração É saber que nós temos O Adson E o Adson também É um grande jogador Até muito parecido Com o Oregiano Então o Vasco Iria ter Adson e Oregiano No ano que vem Diputando posição Um ia ser reserva Do outro Então olhando Por esse modo Ok O Luca Oregiano Assim ia ser legal Para entregar o grupo Mas a gente nem sabe Se titular seria É melhor ter um pássaro Na mão Ou seja, é melhor Ter 16 milhões Na mão Do que dois voando Do que o Oregiano Aí sendo banco O Vasco Não ganhando um dinheiro Com ele Novamente entrando Naquele lápis De ele ficar chateado Portando banco de reservas Não render nada E acabar encerrando O seu contrato Porque o contrato dele Com o Vasco Vai até o final Do ano que vem E saindo de graça Então o Vasco Nesse momento Vai vender O Luca Oregiano Para o Cincinnati Por quase 16 milhões De reais Então vamos colocar Na ponta do lápis Aqui agora 101 milhões De reais Pelo Rayan Mais 16 milhões De reais Pelo Oregiano Somados 117 milhões Que o Vasco Que o Vasco Colocará Nos seus cofres Em janeiro Do ano que vem Para por aí Não meu amigo Não para por aí Porque tem mais um nome Que também está emprestado Pelo Vasco da Gama Porém não para o Cincinnati Para o Olímpia E sim para o Olímpia do Paraguai Que é o zagueiro Paraguaio Perdão Argentino Manuel Capasso Capasso que vem sendo Um dos grandes destaques Do Olímpia Um jogador que chegou Assim com muitas dúvidas Muito receio Não tinha espaço No Olímpia Mas acabou conquistando O seu espaço E hoje é titular Absoluto da posição O xerife No Olímpia do Paraguai Um jogador que É bom defensivamente E ofensivamente Vem fazendo alguns golzinhos Ele conquistou a confiança E vai ser comprado Pelo Olímpia O Vasco Ele emprestou o Capasso Lá no início do ano Para o Clube Paraguai Com empréstimo Até o final do ano Com moldes semelhantes Aí do Oregiano Com opção De compra E nesse momento A opção de compra É um valor ridículo Essa é a realidade O Vasco pagou Pelo Argentino Manuel Capasso Lá no início do ano passado Quase 8 milhões e meio de reais Colocou uma opção de compra No valor de 1 milhão de dólares Ou seja 5 milhões de reais É esse o valor Que Manuel Capasso Deve ser vendido Para o Clube Paraguai Informações Aqui nessa próxima Semana O Olimpia estará tentando Viabilizar a compra Do zagueiro O valor é de cerca De 5 milhões de reais Então É um valor irrisório É um valor ridículo Mas é um valor Que o Vasco receberá Pela venda do zagueiro Argentino Então Vamos novamente fazer Colocar tudo na mesa Dos valores 101 do Rayan Mais 16 do Orejano 117 milhões Mais 5 do Capasso 122 milhões de reais E não para por aí Que agora A gente vai para o quarto nome Que é o Palácio Vocês lembram Vocês lembram do Carlitos Palacios Esse jogador que veio A Vasco da Gama Lá no meio de 2022 Para a disputa Da Série B Do Campeonato Brasileiro Um atleta que foi comprado Pelo Vasco Junto ao Internacional Chamado de La Joia Um jogador que se destacou muito Vestindo a camisa do Nione Espanhola E foi comprado pelo Inter Não rendeu no Inter O que era esperado Veio para o Vasco Não rendeu No Vasco da Gama também O que era esperado Eu lembro que Quando ele chegou ao Vasco da Gama Se havia uma expectativa muito grande A gente via Que era um garoto com qualidade Achei até que A história de Palácio no Vasco Ela tem também os seus Os seus Não é contrapontos Muito pelo contrário É as suas semelhanças Com a história do Luco Orejano São dois jogadores bons Mas com um problema mental Assim de fato né Palácio sofreu Com problemas de depressão No Vasco O Orejano também Teve problemas de adaptação Uma sensação Daquele que ele parecia Ser um garoto muito triste Internamente Não falo problema mental No sentido pejorativo Tá? No sentido ruim Mas é problema sim De adaptação De lidar com o Rio de Janeiro De lidar com o fator novo Do Brasil E não se E não conseguir se adaptar Longe aí Da sua família Longe do seu país natal Palácios hoje Ele está Emprestado tá Palácio é um jogador Que emprestado não Ele é do Vasco Que tem emprestado Ao Colo-Colo Até O início do ano passado O início desse ano E a partir do início desse ano Ele se tornou um jogador Do Colo-Colo O Colo-Colo Ganharia a maior quantidade Da venda Da porcentagem da venda Salvo engano Até o meio do ano Se houvesse uma venda O Vasco da Gama Colocaria nos seus cofres Quase 70% Do valor da venda O Colo-Colo Segurou a venda Não quis fazer a venda O Vasco Ele até ameaçou E tentar Entrar em contato Com a FIFA Ou algo do tipo Porque O Bocajú nos veio Com tudo pra cima Do Colo-Colo Para comprar o Palácio E o Colo-Colo Só não vendeu Por conta disso Porque sabia que se houvesse uma venda Iria dar A grande parte da grana Para o nosso Cruz Maltino Então Como essa venda não aconteceu Lá no meio do ano Ela deve acontecer agora Porque o Palácio Vai vestir a camisa do Boca Boca novamente Vem com tudo A expectativa é que a proposta Do Boca Venha ser entre 4 e 5 milhões de dólares Ou seja Quase 30 milhões de reais E o Vasco Terá direito a 40% Dessa venda Então se Com o Capasso Com o Rayan E o Orejano O Vasco vai colocar nos cofres 121 milhões de reais A venda acontecendo aí Por 30 milhões de reais Do Colo-Colo Que hoje é do Do Palácio Perdão Que hoje é do Colo-Colo Para o Boca Por 30 milhões E o Vasco tendo 40% aí Desse valor O Vasco colocará no seu bolso Com a venda de Palácios Para o Boca Quase 12 milhões de reais Então Somado Todos os valores De Orejano Capasso Rayan E Palácios O Vasco terá Em janeiro do ano que vem Só com venda de ativos 133 milhões de reais O Vasco Colocará uma grana forte Dentro dos seus cofres Olhando para A quitação de dívidas Olhando para O pagamento Hoje de Muitas coisas Que chegam aí Na porta do nosso Cruz Maltino Celulares atrasados Direitos de imagem Atrasados É muita grana Que o Vasco Precisa ter nos seus cofres Para realmente Recomeçar Se reestruturar Financeiramente E muito disso Vai sim passar Pela venda Desses jogadores Palácios Orejano Capasso E Rayan Talvez Alguns nomes Até contra a própria Vontade do Vasco Vasco não queria Vender sim Orejano Vasco talvez Quisesse Retorno de Manuel Capasso Mas como Está em contrato Meu amigo Como infelizmente Foi uma opção Colocada aí na mesa Do contrato assinado Entre Vasco Esses clubes Não tem que fazer É só acatar E de fato Vender A gente meu amigo Vai ficando por aqui Deixa sua opinião Nos comentários Sobre essas vendas O que você acha Disso tudo E a gente conta aí É claro Com a participação De vocês aí Nos comentários Desses quatro Qual você acha Que talvez Deveria ter uma oportunidade No grupo Para o ano que vem A permanência de Rayan Talvez Vasco está vendendo Um jogador muito jovem Poderia segurar mais um pouquinho Ter uma venda ainda maior Nos próximos anos Retorno de Orejano Capasso na zaga O Palácios aí Que agora já era O Palácio já é Do Colocó Não tem mais como voltar É apenas a porcentagem Da venda Mas por que não Se desse mais oportunidade A gente poderia ter um Palácios Camisa 10 Brilhando aqui No nosso meio Mas deixa a sua opinião Nos comentários A gente fica por aqui Esse foi o nosso Fala Gigante Agitado Movimentado Comprometido E voltemos com Boa Noite Gigante Hoje por volta De 9 horas da noite Show? Como que vamos então? Se inscrevam Compartilhem Ajudem aí O nosso crescimento E como nós sempre falamos Aqui no nosso canal Vascaína Saudações Vascaína Tchau A CIDADE NO BRASIL